Eu quero entender esse olho seu Fala galera, agora estamos na quarta parte da temporada Far Cry New Dawn Espero que gostem Esse cachorro é muito bom Eu tenho que ir lá e liberar a Grace agora Vamos lá né O que é isso aqui? Laboratório explosivo, enfermaria Nojinho da bunda dele, o que é? E aí? Oh esse jogo aqui Beleza Esse jogo aqui é muito bom Caralho, tá muito longe Olha isso, esse mapa é gigante, eu nem sabia Opa, chegar ali demora uma era Parece que não, mas demora Oh, o Fujian falou, obrigado por ter aparecido aí Muito obrigado mesmo Te amo Que timber Ah, tem que voltar Eu quero comprar um carro Será que eu tenho dinheiro pra comprar um carro? Fica no carro Campo de treinamento Um Vai, vai, vai Só mais um Nossa De onde vem essa força? Tava custando fazer Boa 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 Tem uma coisa aí na sua boca Campo de treinamento Ah, esse aqui é bom Vou aumentar esse aqui agora Nossa Agora sim Quero subir lá também Como faz? Ué Armas Para contratar São rank 2 Não acredito que você escapou daquele acidente Onde que eu faço carro? Cartografia Aqui, garagem Tá aqui do lado Veículos Tem a motinha Que eu posso Hum, eu posso fazer um monte Rapaz Oned Ah, eu já tenho esses Ah, eu quero Cadê? Ah, não Oned Não é o Oned Que eu tô pensando Vou fazer esse carro aqui Que orgulho 3 loot Sim Pera aí Eu tenho que pagar? Eu Concedo meus itens E ele me devolve outro Ah Quer ver que eu tô fazendo merda? Acho que não, né? Acho que não Castor? É, tem essa bosta aqui Não, não é esse não Você viu o vídeo Que eu pus no YouTube? Da porra do castor Que tem aqui Nesse jogo Eu acho que é esse aqui Ah, um bicho Mó tosco Um bicho pelado Acho que ele não tá aparecendo aqui Porque não dá pra matar ele Offline Que bom que tá do nosso lado aqui Vamos ver essa cartografia aqui Gente, eu não acho que é caro O que é que tá pra liberar aqui com isso? Ah, vou fazer, vou fazer Tô nem aí Skunk é gambá? Nossa Agora eu tenho um cartografio Esse mapa revela Todos os stashes Spring stashes Gear stashes Componentes stashes Tucked stashes Ah Isso é bom, hein Ler sua sorte? Como assim? Por que ler sua sorte? Entendi Tem como ler minha sorte aqui? Olha o meu cachorrinho Substituir o flock Cartografia Cartografia Cadê meu carro? Eu comprei meu carro Aqui é um carro Cadê meu carro? Aqui, garagem Cadê a garagem? Cadê a garagem? Eu marquei no mapa Garage, pra lá Tá escrito ali, ó Aqui? Ali, tá um símbolo de um carro Deve ser lá, né? Não é possível Aqui, ó Tem que apertar aqui Nossa Esse aqui eu vou dar um rolê Lá no centro Imagina Parece que um carro desse Ó Será que esse cachorro de lixo também? Sei lá, ele tá esperto Vamos pegar isso aqui, né? Porque eu não sei pra que que serve Mas vamos pegar Tô atropelando aí Dois veados Vou pegar a pele dele aqui já, né? Cadê o outro? Cadê o outro? Foi só um? Aí seria Fusca Não, né? Ah Pô, aqui eu nem entendo de Fusca Vou te falar a verdade assim, ó É porque pra ver A gente tem que reparar, né? Deve ser isso Nossa, as bosta Não deixe os salteadores levarem nosso agente Senhor Cara, que saudade do meu cachorro Vai arrumar um procê então Esse aqui é meu Aqui Onde é meu carro? Ai Acho que eu tinha perdido Minha moça Eu vou abaixar o volume. Eu posso apertar shift. Nossa, deu um headshot no cara. Uh, caralho. Não. Aqui, né? E aí, seu bosta. Não, eu vou embora com meu carro. Não quero piscar aqui, não. Cara, quem que tá atirando? Porque o cara tá falando alguma coisa, né? Nem preste atenção. O que tá acontecendo? Aí O que que tá acontecendo? Aqui, seu bosta Cara, até alguém tirou O que que tá acontecendo, velho? Aí, estão caminhando atrás de mim Então, vamos lá Cadê? Estão procurando? Ué Ok Não, esses tem em todo lugar, hein? Não acredito que você sobreviveu ao acidente O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Isso aqui é nota de sobrevivência, então eu quero saber Ó, tem um negócio aqui O Poco tá comendo lá de fora, não tá? Eles tão atirando no meu carro? Aqui foi o Headshot, você viu, né? Pistolinha Foi Headshot também, aquele ali Ai, tem a porta do urso aqui, velho Escuta aí Ai, meu cachorro morreu por isso Seu bosta Sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sua bosta Tô com uma dose Não é possível Ele tá atrás de mim Vem aqui Vem aqui, seu bosta Vem Vem aqui Seu bosta Cachorro Cadê você? Ai, tem outro urso ali Por que que tem outro urso? Sai de mim Seu bosta Morre Puta que pariu, velho Tem dois urso Aquele urso não tá perto do corpo do meu cachorro, não, né? Ai Vem cá, cachorro Vem cá, tá de boa agora Cadê o outro? Ela é só fêmea que tava olhando de longe? Vai morrer também Vem cá Vem cá Vai, vem, vem Vem, vem Ataca Ataca Cachorro Oi, tá aqui Ah não, velho Desse jeito eu vou morrer Me ajuda aqui, porra Vem cá Esse cara Bosta Tem um cara aqui Ele vai ser a cobaia Vem cá, vem Fica na frente Leva os Danduris pra mim Agora Aí sim Eu vi vantagem Por que o pauta Tá comendo aqui também Ah, cachorro morreu Cadê meu cachorro? Não, ele tá vivo Por que que você tá olhando aí, meu filho? Alguma coisa aqui? E o barulho tá aumentando pra cá Essa moto Essa moto aqui mesmo Só vê aí, cachorro Só vê aí, cachorro Aqui, toma com esse Acho que Ah, mas agora eu vi, né Agora eu vi, né Uma máquina estranha começou a se mexer do nada Perto da antiga residência do Larry Parker E onde há alguma máquina funcionando Ah, meu Deus Materiais valiosos e salteadores Cuidado se for até lá Tá bom Tá bom, senhor Vambora então Ah, acho que eu tava indo mesmo Shopkeeper esse aqui Tá só o tesouro Vamos lá, estranho É o tesouro Tem um cara aqui Muito folgado, né Tem um monte Ah, foda-se Pra nem saber Meu cachorro tá comigo, né Ó o Timber Caralho Carregou a arma com a mão Meu Deus do céu É horrível dirigir no mapa Não faça isso É isso aqui É bom, né Você que nem comeu meu cachorro também, né Vou falar isso Só no third shot Eu sou pro player De Pro GFPS Só que não Ah, que é isso Caralho Ó meu cachorro estuprando Calma Que é isso Ah, eu tô comendo Chegar aqui perto e morrer Essa máquina Se tornou Ela tornou ela mesma Quando Aí não teve Uma Um chamada pra ela Sei lá Eu não consigo ler E traduzir Eu consigo entender Mas traduzir é difícil O problema é agora Você tá deixando isso estranho A Os raios Estão bloqueando O bunker A porta do bunker Na nossa frente Foi um longo dia Descubra como Descubra Essa porra Corta os fios, né Cachorro Sai daí, mano Ele tá levando dano Vai ser burro Vem pra cá Vem pra cá, animal Opa A energia tá vindo aqui de dentro Vamos que entra aqui Então a gente vai entrar aqui O segredo está nesta casa Aqui, ó Trancado por dentro Tá por cima Sai daqui, corpo Olha aí Isso mesmo Olha Ah, tá falando mal da máquina Basicamente Ah, foi a melhor magia que eu já pus Foi essa Perk Eu tinha pick lock Foi caro Mas compensou demais Aqui, ó Aqui, ó Ver se tem mais alguma coisa Aqui Pronto Nossa, achei que eu ia morrer Morrer na queda Completo Completo Vou pegar o tesouro aqui, né Pegando materiais pra construir carro Pra evoluir meu lugar lá Nossa, tem muita coisa aqui Mais Titânio Uma gravação Agressivo Ai, que mais que tem Eu tô ficando tonto aqui De tanto girar Procurando coisa Tem mais um aqui Eu acho Acho que tem Aqui, ó É mais esse Mas não é isso que eu queria Deus, isso não é bom Eu não sei o que aconteceu Mas a máquina lá em cima Ah, ele fez uma carta de suicídio Sei lá Na cama Na cama? Não tem nada na cama Nossa, já amanheceu Passei a noite aqui Acho que é isso aqui, ó Tava de fora Não, falta mais um ainda Faltava dois Mas Parece que pode ser de fora também Achei, cachorro Acho que pra mim Ai, meu braço Doeu Ou, eu tô Fala verdade Tô ficando tonto com esse jogo Ai, deixa eu ver se dá pra baixar A sensibilidade Isso me ajuda Ai, ficou muito lento agora Mas Mas se for mais rápido que isso Eu vou passar mal Não, pior que eu já tinha baixado Eu tenho que aumentar um pouco Tô tendo que rodar muito o mouse aqui agora Nossa A linha é muito ruim Só pra lembrar A dificuldade tá normal Eu ia mergulhar aqui que tava difícil Mas não Deixar pelo menos 50 Vamos ver 50 tá de boa Cadê a outra caixinha Acho que melhorou um pouquinho Ah Eita Não liguei o ar Não, eu ia ligar o ar Não liguei o ar Calou pra caralho Minha cara é que deve estar até brilhando Já de suor Minha cara é que parou de brilhar Aqui, o negócio Tá na minha frente Porra O que você tá Eu quero deixar Ah, que isso Eu vou pegar esse carro aqui agora É o bosta Aí tá frio Então É por causa disso aqui Esse computador aqui Ele esquenta muito Pode tá o frio que for Não adianta Ah, deixa o piloto automático É uma música que combina com o meu corte de cabelo Só tem essa música Não O computador é normal Esquentar É Na verdade Eu preciso de um ice cooler nele Só que já tem Um na placa de vídeo Um atrás Dois na frente Foda né Eu preciso de um ice cooler nele Como que chama Aqueles water cooler Ajuda já Tem uma espécie caríssima Que os caras colocam Refrigeração de nitrogênio Esse que me pegou não Não é mau uso Não é mau uso Eu não concordo Que é mau uso Foi eu que dei esse cavalo de pau Ou foi Não, foi eu Foi eu Vou resgatar a mulher Pra que seu bosta O que que é aquilo Não ativa Não atira na porta do cachorro Não Nossa Matou rápido Vamos Muitos B Negro Muitos Você quer mais pipoca? Não Eu gosto de acabar comer pipoca Euakers mais comer pipoca Eu queria Eu tô com fome Na verdade Faça Oh, filha da puta, me acertou Que? Pegou o que aqui? Você é cega, mulher? Como que você está me olhando se você é cega? Você viu, né? Olha na tela Eu coloquei isso aí, agora aparece na live Aparece na telinha Os emotes enquanto vocês usam Eu coloquei isso Você pode spamar aí que vai aparecer um monte Ah, desculpa Despersei aqui Despersei aqui, galera do YouTube Quem escreveu é pro YouTube O único problema é que os salteadores roubaram ela E levaram pro velho pátio de trance É lá onde eu vejo o contudo que roubam das pessoas daqui Não vai ser fácil, mas pode crer A recompensa vale o risco Vá pegar a arma Tome de volta os primeiros que eles roubaram E acabe com todos os imbecis que se meteriam no seu caminho Eu quero entender esse olho seu Acho que eu tenho que ir Ai, meu Deus Eu não sei onde que ela mandou eu ir Eu não li Eu não li Eu que devia estar ali, eu não li Cadê? Ah, um jornal aqui, ó Aqui Uh, é longe pra caralho Cadê um carro, hein? Cadê o meu carro, na verdade? Algo me diz que A Nata tá chamando um monte de emote Numa mensagem só Oh, vamos parar de poluir o chat aí Pelo amor de Deus, né? Ai! Ai, vai me atropelar O cheiro dessa arma é totalmente sem noção Não é no centro Não tem nada Cara, ele morreu, né? Não, não sente não Ele tá vermelho Ai, caralho Ai, caralho Qual é o meu carro que me pode passar Qual é o meu carro Eu sou? ắnj Você pode passar Ai, caralho Ai, caralho Mano do carinho Eu tenho um dinheiro, eu tenhouumi Ai, caralho O braço Não sei Por favor, house No occasion Meu Deus Ai, caralho Como queima Eu tô Queima Eu tô Sia a sua pô de merda cadê ele eu ganho o bônus para matar esse bicho de lendário aí meu carro ficou preso aqui Oh meu Deus, o que eles fizeram para você? Você pode barrar o abastecimento explodindo os caminhões. Ou melhor ainda, capture os caminhões e traga até Prosperity. Um posto avançado liberado. Por que você esta olhando para trás? Cadê o cachorro? Bora, mano? Muito difícil de acertar assim. Oh, esse piloto automático tá ruim, tá pegando os galhos tudo aqui. É piloto automático, não é eu. O que é esse lugar aqui, hein? É pra conquistar. Vou com a missão primeiro. Caio logo pra essa missão. Eu vou dominar isso aqui antes. Quero nem saber. Depois eu faço a missão. Agora que o pau vai comer. De longe ainda. É, mas você não precisa aprender a inspiração mais, não? Então... Não dá pra pedir música, Brenda. Caixita 7. Hugo, minha esposa. Não se preocupe, ajuda a caminho! Ah, não! Porque eu pausei, por causa do jogo. Eu tô gravando pra ir pro YouTube. Aí a música atrapalha um pouco. Ai, meu Deus! Que isso? Ai, meu cachorro morreu? Meu Deus do céu Meu cachorro tá caído Ai, filho da puta Ai Meu cachorro vai morrer Cadê a ajuda? Os revórcios já estão na estrada Agora? Reviver Aí sim Você levou o banho de novo, Natasha Ai, ai Meu Deus do céu Eu acho que se você postar 20 Emotions Numa mesma mensagem Não pode Acho que é 20 Quer ver? Pera aí Deixa eu Pausar aqui E eu tiro aqui Que aí dá pra usar Até porque não tem problema Eu coloquei isso aí Mas porque eu pensei Ah, quem vai mandar isso, né? Pra quê? Aí eu pensei Ah, vou pôr Vou pôr esse bloqueiozinho aqui É assim, né? Não faz muito sentido mandar isso Mas já que tem pessoas querendo Pra aumentar o engajamento Com o público Eu vou tirar Pronto Tenta de novo Ai Acabou Ai Ai Ai, cachorroca de novo Peguei Cinco Apareceu É a Lula aí, né? Aparece por 5 segundos Na tela só Pouco tempo Tenta de novo Ai agora Eu vejo Quando eu levo Quando eu levo o banco Peguei um posto Deve ter nascido Com o rabo virado pra Lua Vamos explorar Esse posto aqui Tenta de novo Natasha Eu tirei o bloqueio aqui Mas que merda Stream elements Tem que salvar? Ó Mensagens tão grandes Dessa vez Você mandou uma mensagem Muito grande Tá, eu tirei Testa de novo Pra mim Eu não vi nada aqui não Mas eu não Eu não sei Porque aparece 4 segundos Na tela Eu tô olhando pro jogo Ai talvez apareceu Eu não vi Ai eu tô pedindo Pra você mostrar Talvez tá aparecendo Já eu não tô vendo Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Peraí Ah meu cachorro? Ele morreu Você tá nele Vem cá Você morreu Eu te excitei É, tá tudo bem agora Eu te excitei Vambora Tá pronto? Vambora Nossa, eu fiquei muito triste Nem? Vambora Dois? E Ah, o tanque piloto automático, não foi que eu matei ela não. Ele não está atirando em mim, pelo amor de Deus. Tá pegando algum som aqui no microfone. Ah, eu sei o que que é. Ventilador. Chegou um carro lá Nossa, eu caí em cima de alguém Cara, que sorte Que sorte Que sorte Que sorte Caralho Caralho Isso decou rápido Principalmente está vindo um milhão de gente Que isso Ah, são animais Fica de olho nas patrulhas Muita gente entra e sai daquele lugar Muita gente entra e sai daquele lugar Muita gente entra e sai daquele lugar Não devem tirar cachorro nenhum Tem mais gente chegando de lá Por que que ele para de chegar a gente? Procura cobertura, hein Vai, meu Deus Muita gente entra e sai daquele lugar Trocar de arma Vamos testar essa daqui Tem que ser que a calota Ela acabou já, né Matei todo mundo? Mata aí, né? Não para de chegar a gente com essa porra mais, não? Arma de serra? Eu não sei que arma de serra. Tem arma de serra? Ah, é mesmo. Eu não tenho ela ainda. É essa aqui que você está falando? Você já zerou isso aqui? Como você sabia que ia aparecer essa arma aqui? Entendi. Estamos dando backseat, né, Natasha? Essas serras cortam praticamente qualquer coisa. E o que elas não cortam, elas rebatem. Use superfícies de metal para ricochetear. Isso ajuda a atingir quem estiver se escondendo. Como que é a sua boli? É perfeito contra aqueles idiotas de escudo. Ah, ali, ó. Como que é? Ah, eu esqueci como que usei. É Q? Letra E, Z? O que é isso? Eu posso jogar pedra? Eita. Estou apertando os botões tudo aqui. Ah, mas tem um botão que eu aperto para subir lá. Eu não lembro qual que é. Eu preciso subir ali, ó. Como que eu subo ali e esqueci? Tem que apertar um botão. O que é que a trilha está marcada? Eu marquei isso no mapa? Tirar. Dando backseat. Você está dando backseat. Backseat é quando você... Fala para quem está jogando o que é para ele fazer e como ele deve fazer. O que é isso? Não! Volta, 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 volta. Para que eu subi aqui? Me fala. Ah, pelo amor de Deus. Você está usando a zipline. Que? Não! Ai, meu Deus. É a terceira vez que eu estou subindo isso. Solta aqui, ó. Ah! Aí! Está cheio de item aqui. O que abre aqui? Ah, é por cima? É só isso? Ah, eu precisava vir aqui, ó. Ah, agora ali na frente. Como que eu vou lá, hein? Eu tenho que subir nesse negócio aqui. Já sei. Não era aqui que eu queria vir, não. Mas aqui está bom também. Ah! Aqui também dá. Tem alguém aqui? Pronto. Vem me ver quando acabar. Está marcando umas coisas aqui no mapa. Beleza. Beleza. Acho que agora acabou, né? Agora eu posso voltar. Voltar para onde? Ah, vamos lá. Jornal. Jornal. Ali. Ali. Vou pegar as armas. Ah, percebi. Beleza. Obrigado. Olha. Tem um bem aqui. Toda essa tralha boa a gente roubou certinho. E alguém teve a audácia de roubar de novo de nós. Agora nós temos que ir lá e roubar mais umas merdas de vocês. Só que dessa vez não vai ser um jeitinho. Agora eu posso voltar para Prosperity. Oh, tem Fast Travel. Volto para lá e falo com o Thomas Rush que ele precisava de três ajudantes. Eu consegui os três. Essa foi a terceira. Para fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Vamos ver o que é que eu não sei. Quero ver o que vai fazer aqui. Ah, olha que cara chato. É chatão. Um Facility Upgrade. Ah, eu tento upgrade em algum lugar aqui ainda. Deixa eu ver se dá para dar no Training Camp. Não. Não dá. Tem uma série de cavernas traiçoeiras aqui. Ah, tem que esperar ele falar para me dar a quest. Vamos lá. Tem uma série de cavernas traiçoeiras aqui perto. Umas histórias falam de um tesouro enterrado nela, mas a maioria das pessoas que entram lá nunca saem. Só isso? Nossa, que grande história você me contou. Acho que o meu cérebro bloqueou os primeiros cinco anos em que o sol não brigava. Eu não deixo o que aconteceu, eu estou feliz que a carbina quer. Você trouxe muitas melhorias para a Prosperity. Passa o Molotov. O que é isso aqui? Quero, quero. 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 ajuntando as armas no Rank II. Percebo. Pronto. Eu realmente não quero ir agora mesmo. Talvez que a sua barra é viveu. O panda Prosperity para o level 2. Prosperity. Prosperity. Top. Então é isso, gente. Essa foi a quarta parte. Aguardem pela próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.